Fala aí pessoal ligado na sua android beleza bom tô aqui para mostrar um um aplicativo não sei se eu vou dizer um aplicativo na verdade é um programinha para o computador que você vai conseguir usar o alguns aplicativos e jogos do android no computador aqui eu tô testando no windows 8 mas ele também é compatível com windows 7 a eu tentei eu vou falar por experiência própria tentei usar ele no windows xp e não deu certo ele deu vários erros na hora de fazer a instalação então é o seguinte eu vou deixar disponível para vocês é o blue stakes você vai conseguir eu não sei se eu posso dizer que é um emulador ele é um aplicativo muito bom assim em si eu vou chamar ele de aplicativo aqui é um programinha muito bom e tem uma interface muito fácil de mexer ele é um programinha bem pequeno vocês vão instalar e no computador vou deixar no formato zip basta abrir aqui extrair instalar que é pra ficar menor o tamanho dele instalando aí no computador de vocês ele vai pedir um ele vai fazer um download pequeno aí e vai instalar o o aplicativo o programa em si aqui eu estou usando no windows 8 ele tem uma integração melhor e mais bonita agora ele é compatível com windows 8 há pouco tempo atrás ele não era então veio essa mudança e já testei no windows 7 já tem vídeo já teve vídeos já mostrei ele aí pra vocês em outras situações agora ele está com maior compatibilidade então você consegue jogar alguns outros jogar mais uma lista maior de jogos e tem também uma lista maior de aplicativos compatíveis com blue stake então na verdade ele é o que ele é um emulador de android no pc ou é um sei lá não é um programa que roda aplicativos do android no pc simplesmente isso ele é compatível inicialmente com windows 7 e windows 8 testei no xp deu problema então eu não sei se é mais esse é compatível com outros outras versões ele em si é bem simples bem fácil você pode vir aqui e ver os aplicativos os aplicativos que têm instalados como vocês estão vendo que instalei alguns jogos para teste né aqui ele tem os mais baixados na normal isso e aqui tem também pra você procurar um jogo ali vamos ver você pode usar o teclado normal né as setas do teclado tudo isso você vai conseguir usar o teclado pra fazer download então vamos ver aqui eu cliquei para procurar uma coisa aí encontrou aqui bom eu tava tentando fazer um download ali eu tentei fazer do let's golf só que ele não deu muito certo o jogo não abriu em si vou até abrir aqui pra vocês verem também quando vocês é encontram um aplicativo ele pode ser tanto baixado por esse um aqui que é um meio que um marketing ou amazon apps ou pelo google play store vou clicar aqui no google play você tem como vincular sua conta também normal né jogos grátis ele instala normal é bem tranquilo pra fazer isso não esse aplicativo é muito grande possui dar sim vamos baixar por wi-fi no jogo e daí ó se você arrastar aqui em cima ele já está baixando ali nós esperamos que dê certo que funcione ele tem uma interface bem fácil bem prática você passou aqui por canto belezinha ele já volta lá para o menu algo só testar aqui esse é um joguinho que estava brincando aí no celular resolvi instalar aqui e o som dele tá bem legal e show e só baixar um pouquinho que o volume e vamos brincar aqui um pouquinho só para vocês verem a qualidade dele tá e eu tô usando um monitor aqui de em full hd e ele tá rodando o jogo ali sem nenhum problema em full hd e ele tá dando uns pequenos pequenas travadinhas é quando você faz algum tá fazendo algum download e usando blue stakes em si ali ele dá umas travadas ali no no jogo mas é coisinha bem simples bem bem fácil então essa era a dica aí para vocês galera espero que gostem aí vão vão testando né vejam se descobri alguma coisa alguns outros jogos que também são compatíveis aí compartilha aí conosco deixa aí o a descrição testei tal jogo funcionou legal no meu funcionou aqui no meu computador e tal então deixa informação aí conosco também né esse é um emulador eu vou tratar ele como emulador eu já vi que ele tem outras funções também mas no momento ainda não não consegui identificar trabalhar com nenhuma delas algumas dessas outras mais avançadas né quando você fecha ele aqui ele aparece aqui ó o que que tem um livro ele tem 4gb de memória aqui já tem 30 por cento em uso os apps aqui eu vou reiniciar ele né só para muitas vezes quando ele instala ele começa a dar alguns probleminhas mas ainda é normal isso ele tá na versão beta ainda tá em uma versão de transição aí para versão normal para versão estável mas tá funcionando muito bem então um programa está simulando muito bem você consegue testar muitos aplicativos no seu computador antes de mandar ele lá para o para o seu aparelho né e tem muitos aplicativos vamos dizer assim no caso o galaxy 5 não é compatível com alguns jogos algumas coisas como você consegue jogar no computador o que não consegue jogar no celular com a mesma qualidade dos jogos do android então isso é muito bacana né gostei muito disso e espero que ajude vocês e também só abrir um pouquinho que mais um outro jogo né o som dele como vocês podem ver tá bem legal e você consegue brincar aqui ó como vocês podem ver tô brincando aqui só com o mouse brincando muito aqui com o mouse né ó aqui vou usar só o mouse eu tô usando o mouse para acelerar clicar clicou segurou e agora vou usar o mouse para trocar de marcha já indicou aqui que tinha que fazer tá vendo eu só tô usando o mouse não nada de mãos mas se eu usar a seta para cima que também funciona você tá para baixo para cima bom então dá para brincar aí só com o teclado e se divertir muito bem aí então galerinha era isso espero que gostem do vídeo né não esqueçam de avaliar aí o vídeo é muito importante para nós deixe seu joinha curtir ou qualquer coisa aí deixe seu comentário aí também isso vai ajudar muito ajude na divulgação se gostou do vídeo clique em gostei e se inscreva aí para receber mais atualizações beleza até a próxima e aí